A gente começa o Balan Geral repercutindo os crimes contra a vida na região. No Vale do Mucuri, uma mulher foi assassinada no bairro Manuel Pimenta, em Talfrotone. A movimentação policial aí, ó. Segundo a polícia, duas pessoas de moto se aproximaram da casa da vítima, a chamaram, provavelmente pelo nome, né? E em seguida efetuaram vários disparos. O Fantônio Pez tem detalhe desse derramamento de sangue. Dessa vez tem como vítima uma mulher, né? Ah, o Fantônio vai trazer a reportagem pra gente aqui. Pode balançar. O crime aconteceu aqui na rua Carlos Lancamer, no bairro Manuel Pimenta. De acordo com o relatório da polícia, duas pessoas e uma motocicleta chegaram à casa de Ângela Maria Soares da Costa, de 43 anos. Tocaram a campainha e quando ela atendeu ao portão, ela foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo. A perícia recolheu alguns cartuchos no local. De acordo com informações, em seguida, após os disparos, os suspeitos fugiram. A polícia isolou todo o local. A perícia compareceu para fazer os levantamentos. A polícia militar e também uma equipe da Delegacia de Homicídios começaram os levantamentos junto à comunidade. A equipe do Corpo de Bombeiros foi até acionada, mas quando chegou ao local, não podia fazer mais nada. O detalhe é que durante o registro dessa ocorrência, ocorreram disparos de arma de fogo na comunidade do Eucalipto. Possivelmente calibre 5.56 e .40. A polícia foi imediatamente para o local, mas não conseguiu identificar os suspeitos. Com relação ao homicídio, a polícia fez os levantamentos e o tenente Lívio Losada passou as primeiras informações a respeito do crime. Vieram mais uma vez dois indivíduos em uma motocicleta. Um desses indivíduos desceu da motocicleta. Quando ela foi atender no portão, ela foi vítima de disparos de arma de fogo. Nós temos informação de que ela estaria envolvida com uma das facções. Isso pode ser um dos motivos dela ter sido vitimada hoje. Ainda como eu disse a vocês, é bem prematuro essa informação, só que existe sim relação dela com o envolvimento com a facção aqui da cidade. É fato que a região do bairro Eucalipto está vinculada a uma facção criminosa que atua na cidade. E ele é um espaço de disputa de território. Então hoje o bairro do Eucalipto é uma disputa de território entre facções e é marcado justamente por essas cenas. De acordo com o tenente Lívio Losada, a mulher tinha envolvimento com atividades do tráfico de drogas. Mas não se sabe se o ataque a ela foi do mesmo grupo ao qual ela pertence ou de um grupo rival. A atuação dessas facções é muito imprevisível. Então ela pode ter sido talvez vítima da própria facção cobrando alguma dívida. Ela pode ter sido vítima da outra facção reivindicando um território. Então ainda essa informação nós não temos. A polícia vai contar agora com informações de populares através do Disque Denúncia para tentar esclarecer esse crime. E o detalhe é que no local aqui já é, nessa região, é o quarto homicídio que acontece esse ano. O tenente Losada disse que as equipes vão continuar na comunidade. Os órgãos de segurança, de forma geral, têm essa preocupação. Temos atuado para garantir a tranquilidade do cidadão de bem e fazer frente a esses grupos faccionados para que realmente o Teoflotone tenha a tranquilidade que a gente se espera. É, e o que a população espera e necessita, né? Ver que está nas palavras do policial ali, entrevistado, a citação de gangues, né? Que se rivalizam em Teoflotone. É, a fala do policial significa, então, que o comando está ciente, né? Da existência desse tipo de facção. É atuando na cidade, tirando a parte de Teoflotone. O que é isso, Teoflotone? Nós estamos falando aqui de gangues rivais em Teoflotone. É, misericórdia. Obrigado, Fantoni.